O ser humano tá cada vez mais frio, né gente? Eu não sei o que tá acontecendo com o ser humano. E com a pandemia, o ser humano, em vez de melhorar, tá piorando. Então o amor pelos pais, o sogro, a sogra, tá sumindo, tá acabando, né? Tá estranha, a coisa tá estranha, tá muito fria. E escutar isso de vocês, que vai ser feito um imóvel para que eles possam morar, é sensacional. É muito bonito isso, tá? É um projeto que vai dar certo, porque é pro bem, né? É pro bem. Parabéns, parabéns mesmo. Fico feliz. Peço até a autorização para contar nas aulas isso, para ver se consigo mexer com o coração do povo. Contem. É, vai dar certo, vai dar certo. E vocês viram como é importante essa mentoria? Olha como ela ajuda o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, muitos advogados, né? Advogados, advogadas. Porque é explicação rápida, didática, acessível. Eu recebi já muito presente aqui, de pessoas que não caíram num golpe. O professor Júlio mandou uma carta pra mim, com um doce, um doce de Minas, né? O professor Júlio, tô mandando esse doce de Minas porque eu ia cair num golpe. Eu ia comprar um imóvel num leilão fraudulento. O outro mandou porque ia comprar um imóvel que não era do vendedor. Então, isso é muito legal, muito importante, viu? Fico muito feliz que vocês estão acompanhando esse trabalho de mentoria. Muito feliz mesmo.